Salve aí galera, a empresa está fácil, olha só galera, apesar de não ter muito assim a ver com o segmento dos vídeos que eu faço, para vocês terem uma ideia, aqui hoje a gente trocou aqui já dois para-brisas aqui, é a mesma situação que aconteceu, que é um dos índices que mais acontece de quebrar para-brisa, o pessoal quando vai em casa mesmo, algum posto de gasolina, vai fazer a troca de conferir a água, conferir o óleo do carro, fazer uma viagem rapidinha ali, às vezes é muito comum, esquece até a tampa fora aqui, alguma coisa assim, então galera, tem bastante atenção aí, que é um dos que mais causa quebra de para-brisa aqui, que chega aqui na loja, é o pessoal, na hora que abre o capu, para dar uma revisão rápida aqui, esquecer de fechar o capu, e com isso, olha que pega e atinge uma quilometragem de 80 a 100 km por hora, o capu abre, e olha os danos que causa aí, quebra de para-brisa, é um prejuízo aí, que poderia ser evitado, além de quebrar o para-brisa, já estraga o capu, já tem que trocar o para-brisa e dar a manutenção, então, fazendo um vídeo bem rapidinho aqui, só para deixar essa dica aí, rápida aí para vocês, mexeu aí galera, abriu o capu, não esqueça, fecha, depois que fechar, confira se ela realmente trancou, vá lá na alavanca, volta ela para ver se ela não ficou puxada lá para, na posição de abrir, faça um alavancamento com a própria mão, para ver se não ficou aberto, para evitar esse tipo de acidente aí, e pode causar até um acidente mais grave aí na estrada também, o capu abriu, você não tem a visão ali, e aconteceu o de pior aí com vocês, beleza? Então, vídeo rápido, dica rápida aí, curta o vídeo aí, se você não é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva também, para fortalecer nosso canal aí galera, valeu? Forte abraço a todos aí, obrigado! Tchau, 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 tchau!